O índice de preços grossista registrou uma variação mensal no período de janeiro-fevereiro de 2019 de 1,32%, 0,03 pontos percentuais abaixo do que ficou registado no período anterior. Os preços dos produtos nacionais aumentaram em 1,42%, comparativamente a janeiro, sendo que a sessão B, pescas, registrou a maior variação nos preços, mais 3%. As Petrolíferas Total e Sonangol e o Governo São Tomense assinaram um contrato de partilha de produção para a exploração do Bloco 1 na Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe. A Total ficou com 55% de interesse participativo, a Sonangol com 30% e o Estado São Tomense com 15%. O BNA realizou operações de mercado aberto no valor de 1,5 mil milhões de quensas com o objetivo de regular a liquidez no mercado. Estas operações que apresentaram cerca de 3,8% dos 40 mil milhões de quensas previamente anunciados pelo Banco Central. Serão inauguradas na província do Bié três centrais de captação, tratamento e distribuição de água nos dias 21, 22 e 23 deste mês, nos municípios de Ninhareia, Coringa e Coemba. O sistema de Ninhareia irá beneficiar 26,6 mil habitantes, já o Coringa vai atender 19,2 mil habitantes, enquanto o do Coemba favorecerá 26,1 mil habitantes. A Ministra das Pescas e do Mar anunciou no município da Bahia Farta que está para breve a implementação da subvenção dos combustíveis aos operadores do setor piscatório, de forma a incentivar o aumento da produção. Refira-se que nesta visita, a Ministra deparou-se com empresas que afirmaram consumir entre 2 a 10 mil litros de gasólio por dia, o que reflete um esforço financeiro significativo. O BNA disponibilizou 20 milhões de dólares na sessão de venda de moeda estrangeira em leilão de preços. O valor foi integralmente absorvido pelos 15 bancos comerciais participantes da sessão. O BNA realizou operações de mercado aberto no valor de 10,9 mil milhões de quensas, com o objetivo de regular a liquidez no mercado. Estas operações representaram apenas 2,5% dos 440 mil milhões de quensas previamente anunciados pela Autoridade Monetária. A taxa de câmbio média do quensa registrou uma variação ao longo da semana, situando-se nos 317,257 para o dólar e nos 360,198 para o euro. O preço do petróleo registrou variações ao longo da semana, encerrando a última sessão a negociar nos 67,86 dólares por barril. O ouro encerrou a sessão em baixa, negociando nos 1.309,36 dólares por onça. O preço do gás natural registrou variações, encerrando a negociar nos 2,82 dólares. O cobre registrou uma descida ligeira, fechando a semana a negociar nos 6.421 dólares. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto